A exposição Muros Invisíveis Professores Negros, que foi inaugurada hoje, foi viabilizada pela plataforma Semente do Ministério Público de Minas Gerais. É uma forma de reparação no tocante ao racismo ambiental. Mas é mais que isso. A cultura corta na diagonal a educação e coloca aqui professores negros, professores e professoras negras, que nunca tiveram este reconhecimento em vida. Essa exposição serve para que a gente consiga, gradativamente, em uma velocidade maior do que o comum, derrubar esses muros. Porque até então, realmente a gente era invisível, né? E agora nós estamos sendo vistos. E a cor da pele, ela não tem que ser limitante. Nós temos que voar. Quantas pessoas que estão aqui, homenageadas hoje, nesse bonito projeto, que foram questionadas, mas por que você? Por que só pessoas negras? Então, o projeto em si, ele é uma resposta para o maior desafio que a gente tem hoje, que é exatamente enfrentar o racismo. Mais que isso, eles não estão sozinhos. Atrás de cada professor negro, tem uma, duas, três gerações que os acompanham. Como diria a conversa de São Evaristo, nós chegamos. Ou seja, eles chegaram. E é para isso. É para fazer que essas pessoas nunca mais sejam esquecidas. E aí E aí Um momento importante, um momento de reflexão, um momento de muita responsabilidade. Há jovens que nós temos muitas e muitas professoras negras e professores, né? A Rose já é uma amiga aqui há muito tempo, né? E eu falo que apesar de toda essa influência de professores na minha vida, eu nunca quis ensinar porque eu sempre preferi aprender. E eu aprendi muitas coisas com a Rose nesse tempo que eu estou aqui. E algumas das coisas que ela me ensinou foram coisas muito importantes para a gente decidir em relação a esse projeto e escolher esse projeto aqui para Paracatu. Então o projeto é muito importante para mostrar não só para nós, mas para as histórias de muitos dos nossos alunos negros, afrodescendentes, pretos e parques. Me sinto muito feliz de ter participado, de estar aqui hoje e ver isso aqui tudo pronto, para mim é maravilhoso. Gostaria de agradecer imensamente o convite e espero que essa exposição sirva de inspiração para que as pessoas entendam um pouco mais sobre diversidade e a importância da inclusão em todos os âmbitos da vida. O racismo é dito como o crime perfeito, porque ninguém consegue encontrar o autor. Então todo mundo reconhece que existe racismo, mas ninguém se vê racista ou praticante do racismo. Então o projeto Muros Invisíveis é uma resposta a isso. Vem para o projeto Muros Invisíveis, evento totalmente acessível em libras com audiodescrição. Muros Invisíveis! C&A!